Olá galerinha do canal, aqui do canal Eduardo André, uma moqueca de cirico com camarão, facinho, facinho, molinho, molinho, vamos nessa galerinha, vem aqui no meu canal, se inscreve, dê o seu like, compartilhe, conto com vocês aqui, veja que coisa linda aqui ó, aqui ó, pra vocês aqui, feitos com carinho, vamos nessa galerinha, vai lá no meu Facebook, Eduardo André, no meu Instagram, tudo menúsculo, eduardo.andré.750, aqui pra vocês aqui ó, uma delícia, pra acompanhar aqui ó, eu tenho um arrozinho aqui que eu fiz ó, um arroz de coco, feito com leite de coco aqui ó, vamos nessa,